Galerinha, fiquei sabendo que o Sr. Mr. Funny está morando aqui em Brookhaven Meu Deus do céu, galera, eu acho que do outro lado da cidade tem uma casa assombrada E o Sr. Mr. Funny, o boneco do mal, está morando lá Só, galera, que eu e o Darkzinho, a gente tem que explorar a cidade Porque a gente, né, é detetive e nós temos que destruir o Sr. Mr. Funny Para ele não aterrorizar a cidade, galerinha E agora, será, galera, que a gente tem que ir lá ver se o Sr. Mr. Funny realmente está aqui na cidade Meu Deus do céu, galera, estou aqui na minha casa, galera, ó Aqui do lado da igreja, né, porque a gente já está bem próximo da igreja E a gente tem que rezar, mano Galera, eu acho que ele está morando ali do outro lado da cidade, ó Eu vou dar uma olhada aqui, galera, por cima E ver se eu consigo ver alguma coisa Ah, mano do céu, cai aqui, galera Vamos subir lá em cima porque a gente tem que destruir o Sr. Mr. Funny, velho Não podemos, galera, deixar que ele destrua a cidade E não podemos deixar, né, que ele venha assustar a todos nós, galera Eu acho que ele está... Galera, tá ali, galera, olha Olha, galera, a casa assombrada está bem ali Deixa eu ver aqui que horas são Mano do céu, galera São exatamente 3 horas da manhã E eu acho que ele aparece às 3 horas da manhã Então, galera, vamos que vamos, né Porque eu quero ver e eu quero destruir o Sr. Mr. Funny, galera Não vou deixar ele destruir a cidade A cidade está até vazia, ó Não tem ninguém aqui na cidade E só tem eu e o Darkzinho E nós vamos ter que ir até lá, beleza? Mas antes, galera, só deixa aquele likezão aqui nesse vídeo E se você não for inscrito, já vai se inscrevendo Porque, galera, eu fado o Dark junto com o Darkzinho aqui, ó Nós somos muito valentes E a gente não tem medo de nada E nós vamos destruir o Sr. Mr. Funny, o boneco do mal Ele está ali, galera, ó Naquela casa assombrada E nós vamos até lá Para a gente tentar destruir o Sr. Mr. Funny Meu Deus do céu Vou logo aqui, galera, na messiaria, né Aqui no mercantil Porque eu vou comprar alguns itens Porque a gente pode ficar com fome, né, galera E a gente não pode ficar com a barriga vazia Vou pegar aqui um sorvetezinho, né, galera Um sorvetezinho Aí eu vou pegar aqui também um Doritos, né Vou pegar um Doritos aqui, ó Doritos para a gente ir comendo Vou pegar aqui também, galera Uma Coca-Cola Porque, né, vai que a gente precisa Dar uma latada na cabeça do Sr. Mr. Funny, galera Vou tomar aqui minha coquinha, né Que bom, velho Que bom, meu Deus do céu Vou pagar aqui, né Porque tem que pagar, né, galera Não pode sair sem pagar, não, né Boa, pagamos aqui, né Beleza, galera Vamos que vamos agora Ele mora ali daquele lado, galera, ó Ele mora ali naquela casa Meu Deus do céu Tomara, galerinha Que o Sr. Mr. Funny Não nos pegue Meu Deus do céu, galera Vamos lá na casa dele, ó Ali está a casa assombrada Pano Eu já estou com muito medo, galera Meu Deus do céu Galerinha Será, galera, se ele correr atrás da gente O que que a gente vai fazer, galerinha Vamos lá, vamos lá Eu não tenho medo, não Darkzinha está comigo Qualquer coisa, o Darkzinha Dá uma mordida no Sr. Mr. Funny E a gente sai correndo, né A gente mete o pé Olha aqui, galera Essa casa é mal assombrada, velho Essa casa é toda escura, galera Eu já estou com muito medo Vamos olhar ali, galera Vou pegar aqui um binóculos Vou pegar um binóculos também, né Pegar um binóculos E vou pegar também, galera Uma lanterna Um binóculos Uma lanterna Para a gente meio que sair, galera Vou pegar aqui também A minha arma Porque qualquer coisa, né Se ele vier correr atrás da gente, galera A gente dá um tiro, né Porque nós somos muito fortes Vou pegar aqui esse fuzil, galera Vou pegar aqui o binóculos E vamos dar uma olhada, galera Ver se a gente consegue ver alguma coisa ali, ó Ali não tem nada Não conseguimos ver nada, galera Vamos ver se ele está lá para dentro, galera Porque daí, né A gente vê É se a gente consegue encontrar ele Ó Entramos aqui na casa dele, galera Aqui não tem nada Mano, essa casa aqui É muito escura, galera Eu não consigo ver nada Ai Mano, tem um caixão aqui, galera Tem um caixão aqui Meu Deus do céu Será que ele está aqui dentro, galera Vamos olhar Ai Ai Meu Deus Não, não tem nada aqui nesse caixão, galera Não tem nada aqui nesse caixão O seu Mr. Fone não está aqui Isso aqui é o quê? É outra caixa? Meu Deus do céu, galera Essa casa aqui é muito Mas muito assombrada Vamos subir aqui, ó Na sala tem o quê? Nada, mano Não tem nada aqui, galera Vamos subir aqui em cima do quarto E ver se a gente consegue encontrar ele Isso aqui é o quê? Outro caixão! Mano do céu Vamos olhar, galera Se tem alguma coisa aqui Nesse caixão, velho Aqui nesse caixão Tem alguma coisa? Nada Vamos agora aqui nesse quarto, velho Essa casa aqui, galera É meio que uma casa Prisão, galera Eu acho Que ele pega as criancinhas, galera E traz aqui nesse quarto Para prender, galera Nesse quarto aqui Eu fiquei sabendo Que tem um lugar secreto, galera Será se ele está nesse lugar secreto? Não está aqui no banheiro Vamos aqui, galera Nesse lugar secreto aqui, ó Nesse quarto aqui, galera Ele tem meio que um lugar secreto Pode ser que ele esteja aqui, galera, ó O lugar secreto dessa casa Fica bem aqui, galera, ó Entramos aqui no lugar secreto Ah, meu Deus, galera Ele está aqui O senhor Mr. Fanny está aqui Meu Deus E agora, galera, olha Galera, ah Meu Deus Ele, ele, ele Galera, será se ele vai vir aqui Atrás da gente, galerinha? Que é isso? Não, não vai nos pegar Senhor Mr. Fanny Eu vou meter o pé daqui, galera E agora como que eu saio daqui? Olha só ele aqui, galera Olha só ele Ele está passando, é mal, galera Vamos sair daqui, vamos sair daqui Sai daqui Cadê, cadê a saída, meu Deus? A saída Meu Deus do céu O senhor Mr. Fanny, galerinha Ele acabou acordando A gente veio aqui na casa dele, galera E ele acordou, mano do céu Vamos correr, galera Tomara que ele não venha atrás da gente Eu acho que aqui nós estamos a salvos, galera Tomara que ele não venha aqui nos pegar Meu Deus do céu, galera Meu Deus, galerinha Ele está vindo atrás da gente, galera Ele está vindo atrás da gente com o machado Ai Senhor Mr. Fanny, você não vai me pegar Eu vou pegar até a arma aqui, galera E vou dar tiro nele Meu Deus, ele não morre, galera Ele não morre Ele está ali, ó Ai Ai Quase que ele me pega, galerinha O senhor Mr. Fanny quase me pega Corre pra casa Eu vou correr pra minha casa, galera Ele ficou ali Eu acho que ele não quer ser incomodado, galera A gente veio na casa dele, mano E agora, galera Será que ele continuou lá no mesmo local, galera? Ai, mano Caí na piscina Caí na piscina, galera Caí na piscina Acabei caindo na piscina Vou olhar, galera De longe Tomara que ele não venha Atrás do Fábio Dark, velho Porque, galera Ele está armado com o machado Não venha, não venha Senhor Mr. Fanny O boneco malvado Galerinha do céu Mano Mano Olha só, galera Ele está vindo Ele está vindo Ele está vindo Mete o pé Mete o pé Vamos pra nossa casa, galera Que é o melhor que a gente faz E a gente não corre o risco De ser transformado No boneco do mal Ele ainda está ali, galera Ele ainda está bem ali Cadê ele? Cadê? Ali, galera Ele ainda está com o machado dele E está querendo nos pegar O senhor Mr. Fanny Eu vou é pra minha casa, galera Eu vou ficar tranquilo na minha casa Galerinha Se você, galera Tem muito medo Não joga o Brookhaven As três horas da manhã Porque o boneco do mal Ele está solta No Brookhaven E ele pode te pegar, velho Cuidado, galera Eu vou pra minha casa aqui, ó E vou ficar bem tranquilaço aqui, velho Pra ele não vir aqui atrás de mim, galera Eu vou olhar aqui por cima Pode ser que ele tenha sumido, galera Pode ser que ele tenha sumido, né E a gente ficar tranquilo, galera Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Desse lado, galera Será que é desse lado aqui? Vou abrir aqui a porta Vamos abrir aqui a porta, galera Não, não é desse lado, galera É do outro lado que ele está, velho Vamos ver se a gente consegue ver ele por aqui, galera Ó, ele ainda está ali, galera, ó Ele ainda está bem ali naquele local, ó Vou olhar aqui com o binóculo, galera, ó E ele ainda está bem ali Com o machado, galerinha Isso é muito, mas muito estranho O Fábio Dark vai ficar aqui na casa dele, galera E você tem que tomar muito cuidado aí Com o Sr. Mr. Fanny O boneco do mal está solta Aqui no Brookhaven Meu Deus do céu, galera Vamos ficar por aqui, galera Eu vou ficar aqui a salvo na minha casa E você toma cuidado aí Porque o Sr. Mr. Fanny Está solto aqui no Brookhaven Mano do céu Galerinha Então é isso É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Do Fábio Dark Falou Fui